Música Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade pra vocês Estamos chegando aqui na cidade de São João del Rey Vamos cruzar essa cidade aqui pessoal Vamos cruzar essa cidade aqui, vamos conhecer um pouquinho mais dessa cidade aqui Cidade mineira muito conhecida né Vamos aqui atravessar a cidade de São João del Rey Tá chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve Todo dia às 8 horas da manhã nós temos vídeo novo aqui no canal Sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade pra vocês Lembrando a todos que Olha aí a plaquinha pro centro histórico né Todo domingo pela manhã a gente Coloca o pé na estrada Domingo à tarde a gente corta o verde E na segunda-feira a gente chega numa cidade nova É bem isso aí pessoal Tô até meio cansado cara, já gravei tanto vídeo hoje Tô numa viagem de 10 horas 10 horas e vamos seguindo, mas vamos seguindo, não vamos perder o foco não Vamos avançando aqui, vamos conhecendo aqui Pessoal, eu tô sem referência de bairro aqui Tá, vamos atravessar aqui a cidade de São João del Rey E eu tô sem referência de bairro, vamos seguindo aqui Vamos visualizando aqui as belezas da região A igreja Pentecostal Bastante lombada aqui, isso sim Aqui nós temos o Laticínio Trem Minas É, o Laticínio Trem Minas Vamos avançando aqui Mais lombada Autoelétrica Nós não vamos passar no centro da cidade não pessoal Salvo se a rodovia cruzar o centro da cidade Mas nós não vamos passar não Olha lá, veículo acima de 16 toneladas não pode seguir em frente Então provavelmente a rodovia vai passar o centro da cidade, né Vamos ver aqui, ó Centro Histórico A igreja ali, ó Igreja ali de cara Nós vamos seguindo aqui, ó O mapa aqui, né Aqui na rodovia Rua São João Passando aqui Isso aqui é a rodovia, mas nesse trecho aqui tem nome de Rua São João O asfalto aqui tá bem Chacoalhando bastante aqui, né Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Atravessando aqui a cidade Flash Burger Vai ser só mais tarde o Flash Burger Marmitex tá fechado Seguindo aqui, pessoal Vamos seguindo aqui San João del Rey Vamos conhecendo um pouquinho de San João del Rey Uma obra aqui, né Segura Passa pra lá Põe a mão Rua São João Tem que ficar ligado aqui Ver se não tem radar aqui, né Tô ouvindo em ritmo de rodovia Tipo de rodovia A gente vai com um pezinho pesado, né Pessoal É andando bem, né Quando chega dentro da cidade Aí A velocidade diminui Às vezes a gente não se toca A gente tá tão naquele ritmo De acelerado, acelerado Que a gente acaba não se tocando, né A gente tá dentro da cidade Então, ó Rua Padre Rocha Mudou o nome aqui agora, tá Rua Padre Rocha Aí Diz que cerveja é do guincho Eita Vamos seguindo aqui, pessoal Vamos seguindo aqui Quadra de Basquete Arquitetura da Pontezinha ali, ó Show, né Olha lá Museu Ferroviário Igreja São Francisco de Assis Vamos direto aqui, né Proibido ônibus e caminhão Nós é carro de passeio Nós pode ir Passando aqui pelo centro histórico Aqui é o centro histórico Olha aí Olha a arquitetura, pessoal Olha a arquitetura aí, ó Arquitetura de antigamente Passando aqui pelo centro histórico de São João del Rey Olha a escola estadual, esse amarelo aqui, ó Arquitetura da antiga mesmo Alguns prédios desse aí É, costumava ter em algarismo romano O ano de quando eles foram construídos Hotel Ponte Real Olha o hotel aí Hotel Ponte Real Olha esse outro, olha a arquitetura desse outro aí, ó O Centrão mesmo, Centrão histórico Seguindo aqui Conhecendo mais um pouquinho A cidade Olha aqui, pessoal Olha aqui, amarelo aqui Olha esse Cidade de São João del Rey Isso aqui é o Museu do Montaísmo Militar Esse é amarelo, tá? Museu do Montaísmo Militar Seguindo aqui Dando uma chacoalhada aí É porque a gente tá no Paralelopípedo mesmo A gente tá chacoalhando tudo Aqui a civilização já chegou A gente tá no meio do trânsito, né? Não tem muito que ser diferente Muita moto aqui, né? Aqui a galera anda de moto mesmo Casa de produtos naturais A Granel Banco do Brasil Aqui, ó Associação Deve ser associação do Comércio Do comércio, né? Ali o azulzinho ali, ó Associação Deve ser associação do comércio Entendeu? Olha aí, ó Caraca, tô ficando até rouco, pessoal Caramba Uma praça ali na frente Olha lá Na frente lá Visualizaram lá? Ónibus urbano aí Atravessando Estamos em São João del Rey Minas É Novidade na estrada Desbravando aí Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais É assim Aquela música do Silvio Santo Quem te conhece Não esquece jamais Oh Minas Gerais É nós, Queiroz Vamos que vamos Verde Vamos avançando aqui, ó Deu verde Vamos nessa Olha ali, ó Tem uma praça aqui, ó Praça Tem um vagão de trem Ali dentro É isso mesmo Deve ser o Museu Ferraviária Chega o vagão de trem Aí, ó Vagão de trem Antigo Vamos seguindo aqui Seguindo aqui O fluxo Sindicato do Comércio Aqui à esquerda A gente pode ganhar um pouco mais de velocidade Rua Antônio Rocha Rua Antônio Rocha Vamos avançando aqui Gráfica O ponto de ônibus aí É bem grande a cidade, pessoal Bem grande Bem grande mesmo Esse tudo aqui A esquerda aqui Deve fazer parte do Museu Ferraviário Tá? A esquerda aí A esquerda não, a direita Rapaz, já tô até tonto Já não sei nem quem que é a direita Que é a esquerda mais Ah, cara Quem é conhecida RJ, SP Oh, sorte, hein Rio de Janeiro, São Paulo Nós estamos longe de casa Nós estamos bem longe de casa, pessoal É Passar pro outro lado aqui Vamos seguindo Olha só essa via, hein Olha que via bonita, pessoal Essa aqui é a Avenida Leite de Castro Avenida Leite de Castro Estúdio Dense Avançando aqui com tranquilidade Isso aqui eu não sei se é sinal Se é semáforo Se é farol Enfim Tá apagado Vambora Se é sinaleiro Eu não sei como é que chama aqui em Minas Mas Vamos avançando aqui, né Avenida Leite de Castro Supermercado Agostinho Deu calor aqui, ó Vamos aumentar o ar aqui Deu calor Aí, 20 segundinho aí Delivery companhia Olha a cocadinha da tia aí, ó Cocadinha mineira Caraca, vocês acreditam que eu não vi nenhum restaurante aqui ainda, pessoal? Deu com uma fome aqui Esquina da carne Mas essa carne tá crua, né? Vai dar certo Tá precisando de uma carne assada Coisinha aí pra A gente triturar no dente Literalmente Autopeça Vamos avançando aqui pela Avenida Leite de Castro Seguindo o ritmo, né? O seu limite da via Vamos seguir o ritmo Não tem nenhum Informação de 150 Se 60 80 100 Não tem Então vamos no ritmo da via Vamos avançando aqui Bergão Bergão Supermercado Império do Atleta Aqui tem uma ronda Concessionária Ronda Esquerda Vamos aí, ó Vamos Seguindo aqui Seguindo a via O que eu gostei foi desse Desse verde aqui Entre as duas rodovias, né? Mais uma lombadinha É só lombada Só lombada pra chacoalhar O que eu não vi aqui, pessoal Não vi um McDonald's aqui Não vi nada Burger King Não tem nada Só se tiver lá Do outro lado Da região central A ducha Do mazinho aí Pra dar uma lavada No poçante Seguindo aqui Seguindo aqui É só o do pedal Circuito pneus Vamos atravessar a ponte Ali, seguindo reto Vai sentido Divinópolis Atravessamos a ponte Não sei que rio é esse aqui Mas atravessamos para o outro lado Pousada Passo do Lavradio Avenida 31 de Quinto Estrada Real Vamos em frente Vamos em frente Aí, retorno Divinópolis São Tiago Marluva E.P.I.S Deve ser revendedor da Marluva Olha aí Ah, o restaurante Mas tá fechado aí O restaurante é um tole fechado Falta de sorte, hein Apareceu um fechado Chafariz Palacetel Maria Café 2 mil metros 2 quilômetros É A pessoa te toma um cafezinho Alguma coisa Botar alguma coisa no estômago, né Vamos seguindo aqui Seguindo aqui Atravessando aqui A cidade de São João del Rey Maria Café Passei direto Tá fechado também A peteria tá fechado Rapaz, eu pego coisa fechada Não é possível Não é possível Não é possível Abacaxi Vou traçar um abacaxi desse aí É, tem que encarar esse abacaxi É bem isso Tem que encarar esse abacaxi Tem uma pousada aqui à esquerda Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Posto colonial Aqui tem um jealous E o bandeirante aí Alongado ainda por cima Caraca, só que O que você acha um desse aí Toyota Bandeirante Papelaria Restaurante Carina Fechado também Rapaz Mas é tudo fechado, hein Vamos avançando aqui Eles não vão avançar Cidadezinha top Top, top, top Passando pelo centro histórico Vamos aí Atravessando aí A cidade de São João Deu Rio, né E aqui, pessoal Nós estamos na rodovia, tá A gente não saiu da rodovia, não A gente está o tempo todo Aqui na rodovia É porque aqui dentro da cidade Ela tem outro nome Mas é Estamos seguindo a rodovia Pode ver que agora Ela está começando a querer ganhar Tom de rodovia Novamente, ó Aqui, vamos avançando Autopeça Sudeste Aí é Circuito Circuito Trilha dos Inconfidentes Prado Resende Costa Lagoa Dourada Hotel Dreams Aqui é o Residencial Jardim Aeroporto Agora o O MEP me entregou Aqui o bairro Residencial Jardim Aeroporto Via limitada Tem 60 por hora A galera local Doida pra andar Vamos deixar andar, né Agora é local O cara conhece A gente não conhece A gente vai Vai só Apreciando As belezas Aqui Aqui nós temos O Marte Minas Atacada e Varejo Marte Minas Não deu pra ver Nenhuma promoção Ali convidativa Polícia Militar Rodoviária 500 metros Olha só Aeroporto Saída pro aeroporto Acredito que a gente Tá saindo Da zona urbana Aqui, ó Olha o acesso Ao aeroporto Aqui, ó Aeroporto Onde eu errei Olha aí Aqui no topo Aqui em cima Aeroporto Prefeito Otávio De Almeida Neves Aqui em cima É o aeroporto, pessoal Aqui, ó O posto Da Polícia Militar E aqui A gente vai ganhar A rodovia novamente Vamos segurar aqui, né Tá uma câmera ali Não sei Não sei a velocidade E aqui A gente tá saindo Estamos saindo aqui Uma garagem de ônibus Ali, né Nós estamos deixando A parte urbana E seguindo agora Na parte rural Bom, pessoal Chegou até esse ponto Do vídeo aí Já deixa o likezinho aí A forma que você tem De me dizer que você gostou Do conteúdo Pra que eu possa Tá produzindo Mais conteúdo Igual a esse aí, pessoal Quero desejar a todos Uma semana abençoada Que Deus Abençoe vocês Aqui poderosamente Hoje e sempre Diretamente aqui De São João Del Rey Nós vamos finalizando Mais esse vídeo Com chave de ouro Curta mais um pouquinho Das belas imagens Da região Porque eu estou indo Nessa, pessoal Fui! Fui! Fui!